Dois criminosos armados de revólver renderam, agrediram e roubaram em dois estabelecimentos comerciais na zona leste de Juiz de Fora. Eles estavam muito provavelmente já monitorando o fechamento do primeiro estabelecimento, as portas já estavam baixadas e eles aproveitaram o momento em que um funcionário estava saindo para poder entrar e fazer o roubo. No caminho deles, de casa, eles observaram um outro estabelecimento comercial que também estava no momento de fechar as portas e eles aproveitaram e efetuaram esse segundo roubo. O primeiro assalto foi registrado na Avenida 7 de Setembro. A dona do restaurante fala sobre os momentos de pânico que vivenciou. Ela, a filha e o motoboy foram rendidos, agredidos e ameaçados sob a mira de armas de fogo. A gente estava fechando o estabelecimento, chegou dois caras armados, deitou nós tudo no chão, levou o dinheiro, levou o celular da menina, levou a aliança do motoboy, levou tudo, bateu na minha filha, bateu no motoboy. Todos os dois com arma e botou na cabeça nossa, mandou nós deitar no chão. Eles chegaram a bater na filha da senhora? Bateu, bateu na minha filha, deitou ela no chão, jogou tudo ali para o alto, querendo mais dinheiro. Eu falei assim, gente, hoje não deu movimento, não tem dinheiro. Todo o dinheiro que a gente tem está tudo na bolsa. Após o crime, os suspeitos seguiram sentido ao bairro Costa Carvalho e roubaram em uma pastelaria. A ação dos criminosos foi semelhante em ambos os casos. Nos dois roubos, os suspeitos aproveitaram o momento em que os estabelecimentos estavam sendo fechados. A polícia militar realiza intenso rastreamento na tentativa de localizar os suspeitos. São suspeitos de outros crimes, a autoria já está identificada, já estamos trabalhando, na verdade, junto à polícia civil, para a gente conseguir fazer a apreensão desses menores. Os adolescentes são suspeitos de efetuar outros crimes, incluindo um assalto no final de dezembro em uma padaria no Jardim Esperança.